Olá, amigos da história, estou de volta. Glauber Rocha foi um cineasta de temperamento polêmico, considerado então o grande nome do cinema novo. Glauber tornou-se líder de um movimento que pregava então um cinema autêntico, nacional, voltado então para uma temática social e com preocupações com a linguagem. Seus filmes, festejados pela crítica, não tiveram êxito comercial. No entanto, mudaram o cinema nacional para sempre. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele mostra um Brasil faminto, oprimido, injustiçado e religioso. Retratado então de uma forma bastante inovadora do ponto de vista estético. Em Terra em Transe, ele fez uma severa crítica ao populismo. O diretor baiano foi autor também da célebre frase Uma Câmara na Mão e Uma Ideia na Cabeça. Infelizmente, o gênio do nosso cinema brasileiro foi obrigado a produzir seus filmes fora do Brasil. E isto pode ter culminado em sua morte prematura. Este é o vídeo de hoje, a história de Glauber Rocha. Pegue seu cafezinho e vamos para a história. Ah, eu sou Marconi Miranda. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Glauber Rocha foi um cineasta brasileiro muito conhecido, tanto em território nacional quanto internacional. Seu pensamento, assim como seu cinema, nunca estacionou em uma zona de conforto. Sempre esteve em constante evolução, até mesmo no que se refere ao desenvolvimento de uma pesquisa autocrítica acerca então de seus próprios filmes. Em meio, então, a uma cultura dominada por superproduções hollywoodianas, surge, então, em final dos anos 50 e início dos anos 60, o cinema novo. Era, então, um movimento cinematográfico brasileiro com influência do neorrealismo italiano, com produções, então, de poucos recursos. O cinema novo era feito, então, com uma força de resistência. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Era, então, o lema. Durante o período, a produção, então, dos países de terceiro mundo tinha a mesma tônica. Antes do cinema novo, nossas produções eram, então, dominadas pelas chanchadas. Glauber de Andrade Rocha nasceu em Vitória da Conquista, Bahia, no dia 14 de março de 1939, sob o signo de Peixes. Filho, então, de Adamastor Braulio Silva Rocha e de Lúcia Mendes Andrade Rocha. Glauber Rocha nasceu na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, e era o mais velho dos quatro irmãos e o único menino da família. Foi, então, criado na religião da mãe protestante, membro da igreja presbiteriana, por ação, então, de missionários norte-americanos da Missão Brasil Central. Em 1947, ele mudou-se com a família para Salvador, onde seguiu, então, os estudos no Colégio 2 de Julho, dirigido, então, pela Missão Presbiteriana. Ainda hoje é uma das principais escolas da cidade. Em 1952, ele perdeu uma irmã, Ana Marcelina, morta com apenas 11 anos, em decorrência de uma leucemia, o que causou grande impacto em toda a família. Mas, logo, ganhou uma outra irmã, Ana Lúcia Mendes Rocha. Ali, então, escrevendo e atuando numa peça, seu talento e vocação foram revelados para as artes performativas. Participou, então, em programas de rádio, grupos de teatro e cinema amadores, e até do movimento estudantil. Glaube começou, então, a realizar as filmagens de seu filme Pátio, em 1959, ao mesmo tempo em que ingressou na Faculdade de Direito da Bahia, que logo abandonou para iniciar, então, uma breve carreira jornalística, em que o foco era sempre sua paixão pelo cinema. Da faculdade, foi o seu namoro e o casamento com uma colega Helena Ignez. Antes de estrear, então, na realização de um longa-metragem, Barravento, de 62, Glaube Rocha realizou vários curtas-metragens, ao mesmo tempo que se dedicava ao cineclubismo e fundava também uma produtora cinematográfica. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 69, são três filmes paradigmáticos, nos quais uma crítica social feroz se alia, então, a uma forma de filmar que pretendia cortar radicalmente com o estilo importado dos Estados Unidos. Essa pretensão era, então, comportilhada pelos outros cineastas do cinema novo. Corrente artística nacional liderada, então, principalmente por Glaube Rocha e grande influência, então, pelo movimento francês Novello Vague e pelo neorrealismo italiano. Glaube Rocha foi um cineasta controvertido e incompreendido no seu tempo, além de ter sido patrulhado tanto pela direita como pela esquerda brasileira. Ele tinha uma visão apocalítica de um mundo em constante decadência e toda a sua obra denotava seu temor. Para o poeta, Ferreira Goulart Glauber se consumiu em seu próprio fogo. Com Barra Vento, ele foi premiado, então, no Festival Internacional de Cinema de Karlov Vaj, na Tchecoslováquia, em 1964. Um ano depois, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele conquistou grande prêmio no Festival de Cinema Livre da Itália e o prêmio, então, de crítica no Festival Internacional do Cinema de Acapulco. Foi em terra em transe que ele se tornou-se reconhecido, conquistando, então, o prêmio da crítica do Festival de Cannes, o prêmio Luiz Boes, na Espanha. O grande prêmio, então, do Júri da Juventude, de melhor filme, Festival Internacional do Cinema de Locarro. E o Golfinho de Ouro, de melhor filme do ano, do Rio de Janeiro. Outro filme premiado de Glaube foi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, premiado, então, de melhor direção no Festival de Cannes e, outra vez, o prêmio Luiz Bonner, na Espanha. Sempre controvertido, escreveu e pensou o cinema. Queria uma arte enganjada ao pensamento e pregava, então, uma nova estética, uma revisão crítica da realidade. Era visto pelo regime militar que se instalou no país em 64 como um elemento subversivo. Em 1971, com a radicalização, então, do regime, Glaube partiu para o exílio, de onde nunca retornou totalmente. Em 1977, viveu o seu maior trauma, a morte da irmã atriz Anesse Rocha, que, aos 34 anos, caiu em um fosso de elevador. Glaube faleceu em 22 de agosto de 1971. Ele tinha apenas 41 anos. Glaube faleceu vítima de sepsimia, ou como foi declarado no atestado de óbito de choque bacteriano, provocado, então, por broncopenomania, que o atacava havia mais de um mês, na Clínica Bambira, no Rio de Janeiro, depois de ter sido transferido, então, de um hospital de Lisboa, Portugal, onde permaneceu, então, 18 dias internado. Residia, havia meses, em Sintra, cidade veraneio portuguesa, e se preparava para rodar o Império de Napoleão, a partir, então, do argumento escrito em colaboração com Manuel Carvalheiro, quando começou a passar mal. Talvez, se Glaube tivesse permanecido no Brasil, ele não teria adoecido, já que o clima e condições precárias que ele foi obrigado a viver pode ter contribuído para que sua saúde ficasse debilitada. Em 2006, por decreto federal do governo Lula, o arquivo privado de Glaube Rocha tornou-se de interesse público e social por possuir documentos relevantes para o estudo e pesquisas sobre as formas de pensamento e expressão artística, bem como sobre a elaboração da linguagem inovadora para o cinema brasileiro. Em 2014, documentos revelados pela Comissão da Verdade indicaram que o governo militar pretendia, então, matar Glaube Rocha, que se encontrava exilado em Portugal. O relatório foi produzido pela Aeronáutica e descreve Glaube como um dos líderes da esquerda brasileira. A monitoração de Glaube era feita através de entrevistas que ele concedia a publicações europeias, criticando, então, o governo militar e a repressão promovida por ele, considerando, então, seus depoimentos um violento ataque ao país. Seus filmes não tiveram êxito comercial. Glaube Rocha nunca foi popular, mesmo tendo feito um cinema que representava o povo. Suas obras mostravam a fome da população, a opressão, a exploração econômica e a alienação tomada, então, pelo misticismo religioso. Outra característica marcante em seus filmes é a busca constante por um Messias salvador. No cinema de Glaube Rocha, religião e política institucional andam, então, de mãos dadas em um populismo desenfreado. Uma de suas frases mais conhecidas é Nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Glaube foi um cineasta muito premiado no exterior, sendo premiado no Festival de Cinema Livre na Itália por seu filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64. Na França, ele recebeu o prêmio Luiz Bueno no Festival de Cannes por Terra em Transe, de 67. Na década de 70, Glaube filmou no Quênia, África, O Leão de Sete Cabeças e, na Espanha, Câncer e Cabeças e Cortadas, que teve sua exibição censurada no Brasil até 79. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo. Eu voltarei. E ativar o sininho.